Olá povo aquiteiro, saudações aquiteiras para você. Que chegou aqui nesse vídeo e que já assistiu outros ou não, não assistiu? Gente, então ó, tem uma série de vídeos interessantes para vocês assistirem aqui. Alguns interessantes e alguns muito importantes para que você tenha informações que vão te dar condições de compreender melhor o seu cão da raça Akita se você já tiver um. E que também vão te dar a condição de conhecer um pouco mais sobre a raça Akita se estiver pretendendo ter um. Mas não parou aí não, você também vai gostar de saber muito para entender o cachorro de alguém do seu círculo de amigos que tenha um. Então, bem-vindo sempre. Nosso tema de hoje é adestramento em Akitas. É um tema muito interessante, muito interessante. Por quê? As pessoas perguntam, Soraya, não posso adestrar o meu Akita ou posso adestrar? Adestra ou não adestra? Sim ou não? Bom, gente, sabe qual é a resposta que eu vou dar para vocês? Depende. Pois é, depende. Por que depende? Depende do IDTC do seu Akita. Se for um Akita com IDTC baixo, ele vai aceitar perfeitamente todos os comandos e ensinamentos do adestrador. Por quê? Porque aí é um cão que não vai ter o reconhecimento instintivo das quatro categorias que o Akita tem. Quando é um Akita que tenha o estado guardião Akita ativado. Então, aliás, eu falo sobre essas quatro categorias. Tem vídeo aqui falando sobre elas e vocês vão poder... E se não tem ainda, terá, porque já está preparado. E aí vocês vão entender bem sobre o motivo do cão Akita. Quando tem o reconhecimento instintivo ativado, não aceitar muito bem os adestradores. E aí, coitado do seu cão, fica achando que o cachorro é que é teimoso, o cachorro é que é traiçoeiro ou o Akita é um cão que não cede. Muito bem. Não é bem assim, né, gente? Vamos entender um pouquinho o que acontece? Tudo, tudo, tudo se resume ao link da alma. Nossa, Soraya, agora você complicou. O que é o link da alma? Gente, o link da alma é quando o Akita tem o convívio com você e ele rastreia a sua alma, te conhece como ninguém. E ele escolheu que vai obedecer, agradar a você. Gente, não é o adestrador, é você. Quando você ou eu pegamos a guia do nosso Akita e entregamos na mão de um terceiro, ele sente como se tivesse sido traído. Vamos trazer para o nosso mundo? Mesma coisa que a gente pegar o nosso namorado, a namorada e dar na mão do amigo, do desconhecido, para ele dar uma voltinha. Ele sente traído. Se ele for um cão que tenha o IDTC, ínse de dominância, temperamento comportamental, moderado, alto ou altíssimo, certamente ele não vai aceitar comandos do adestrador facilmente. Moderado já não aceita facilmente. Alto menos ainda. E um altíssimo vai ser difícil aceitar. Então, nós temos que, em primeiríssimo lugar, entender como funciona a cabeça do Akita. Akita não precisa ser treinado, adestrado para guarda. O que um Akita precisa ser é muito bem educado. E daí, se você for uma pessoa que não tem... Ah, senhora, mas eu não sei, nunca tive cachorro, eu não sei como educar. Puxa, bacana. Daí, você vai aprender a educar o seu Akita, o seu animal, o seu cão. E para isso, sim. Para isso, alguém que tenha a condição de te mostrar como educar para fazer cocô e xixi no lugar certo, para andar junto na guia sem te levar para passear, para você... Como você faz para usar a guia no animal. Essas coisas elementares e básicas, ok. Agora, passou disso? Não. Educação solta o touro. Não dá para ter estranho na parada. O problema maior é esse. É que o Akita, ele olha o estranho de um jeito diferente. Mas como, Soraya? Tem vídeo gravado aqui falando sobre Akitas e os estranhos. Vocês vão entender perfeitamente como ele enxerga o estranho. Tudo tem a ver com a forma como o Akita enxerga o adestrador. E para ele, o adestrador, para o Akita, é um estranho. E quando põe a mão nele ou põe a mão na guia dele, se tornou um intruso. Só que Akitas atacam intrusos, lembra? Tem outros vídeos falando sobre isso. Como ele se relaciona com o intruso. Então, antes de pensar em colocar adestrador, ou você, que é um adestrador e que está me assistindo, entenda um pouco do universo Akita. No meu e-book Código Akita, o Rastreador de Alma, que aliás eu fiz e dei de presente para todo o coração Akiteiro, está lá no nosso site www.moradadosurjos.com.br, lá no menu Código Akita. Entra lá, gente, e baixa de presente. Tem 100 páginas lá falando sobre isso. E um dos capítulos fala sobre adestramento. Então, se o adestrador conseguir entender um pouco do universo, como funciona a cabeça do Akita, e conseguir reconhecer como é aquele animal, ele mesmo vai saber se ele terá condições de adestrar aquele animal ou não. E olha, gente, tem muitos bons adestradores que conseguem entender o universo Akita e não põem a mão nos cães. Educam os tutores, sim, nós precisamos ser educados para poder aprender como educar os nossos cães. Eles ensinam o tutor. E está muito certo. Então, o adestramento por terceiros para Akita não é indicado. E pelos tutores, apenas a educação. Ó, um pouquinho só para vocês falando sobre adestramento de Akita, mas... Tem muita coisa legal aqui no canal. Conta para o povo, avisa os amigos. Beijo para vocês. Saudações, Akiteiras! Tchau, 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 tchau.